Oi, meus amores! Eu não prometi que eu ia voltar, tô voltando aqui pra falar de mais um participante do Big Brother Brasil 22, que estreou ontem, gente! Cheio de polêmicas! Claro que vamos falar dele, Luciano, gente, que já tá aqui na tela, né, porque a lista foi divulgada na última sexta-feira, né, pela Globo, e tava todo mundo cioso. Quem será? Quem será que vai participar? Estamos aqui com o segundo que foi revelado, que foi o Luciano, é, gente! Ele que é ator e bailarina e teve sua vida vasculhada após a confirmação do BBB 22. De acordo com o G-Show, gente, Luciano é do tipo que sonha grande, que sonha alto, sabe? Muito sonhador esse menino, viu, gente? Vem de uma família simples lá de Florianópolis, em Santa Catarina, e o rapaz, gente, tem apenas 28 anos de idade, viu? E sempre almejou oportunidades melhores na vida, é, na infância passada, lá na periferia dessa cidade, com apenas 5 anos de idade, e na contramão dos seus irmãos, que sempre, sempre, gente, viveram da cultura hip-hop, ingressou no balé clássico, é, gente! E já adulto cursou teatro, começou a trabalhar como modelo, ele tem tipão de modelo, né? Acho que a gente tem uma foto aí dele, fazendo pose de modelo, é, e atualmente ele interpreta o personagem Lipe no canal do YouTube Gato Galáctico. Ó, gente, olha aí, tá vendo? Tipão de modelo, falei a vocês? A sua meia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha e que adora ser o centro das atenções, dá pra perceber, né? E se você estiver assistindo o BBB, você com certeza vai perceber isso, porque ele já entrou cheio de autoestima, né? Ele já viveu um relacionamento não monogâmico durante 8 anos, e atualmente entra na casa comprometido. E o que que é isso, Lisa? O que que é um relacionamento não monogâmico? Um relacionamento aberto, gente! É aquele que o casal decide flexibilizar a relação, sabe? Ou seja, não existe monogamia, e qualquer uma das partes tenha liberdade de ter casos extraconjugais. É, olha aí, moderno esse negócio, né, gente? Em um Twitter de 2012, Luciano deixou escapar o tamanho do seu bigulinho, gente. Segundo ator, o dote é de... não vou falar aqui. Por favor, vocês vão lá e procuram que eu não vou falar o dote do boy aqui, tá, gente? Ainda no Twitter, ele deixou várias curtidas, conteúdos adultos, de homens e mulheres, e ostenta a bandeira arco-íris em seus perfis na internet. E é bissexual, tá, gente? Luciano ainda tinha um canal no YouTube chamado Chá de Cueca, onde falava de assuntos sexuais, com o seu parceiro, Johnny Fabrício. Em um dos vídeos, Luciano ensinou como fazer beijo grego e ressaltou a importância da higiene. Gente, que danadinho, né? Olha aí, mas não me perguntem como é que é esse tal de beijo grego. Me sigam lá no Instagram, arroba Liza Gomes Repórter, vou adorar. Tá bom? E daqui a pouquinho eu volto com mais informações diretamente dos estúdios Lipa. Já, já. Tchau.